O que eu vou chamar de volta é quando eu tenho a transformada e quero saber qual é o sinal que tem essa transformada aqui. Então, essa letra A aqui, desse grupinho de exercício, 3.6, eu olhei aqui e você pode fazer todos. É possível que você faça todos. Então, nesse caso aqui, nós vimos na última aula que você pode calcular dessa forma. Eu não cheguei a demonstrar com vocês, né? Vamos usar apenas isso aqui. E aqui, você vai fazer o seguinte. Está vendo que você tem uma integral para resolver de menos pi até pi. Você tem que, na verdade, integrar, esse sinal aqui é periódico, né? Você tem que integrar isso aqui em um intervalo de tamanho 2pi. Se você quiser, por exemplo, pegar de 0 a 2pi, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Mas vamos fazer aqui de menos pi até pi. Eu quero saber quem é o xn. Então, você vai fazer assim. O xn que eu estou procurando, ele será 1 dividido por 2pi, multiplicado pela integral de menos pi até pi. Esse xn aqui é essa expressão que está aqui, ó. É o cosseno de ômega mais j vezes seno de ômega. Esse que eu coloquei em azul é esse aqui. Está colocado aqui. Agora, isso aqui vezes e elevado a j ômega n de ômega. Veja que quando você integrar em relação a ômega vai ficar só o n, né? Vai sobrar só o n. E agora? Como é que nós podemos fazer isso aqui? A gente está na cara aqui, não está? Isso aqui não é a forma exponencial, como você e o Guilherme falou. É a exponencial, né? Em, esculpida e encarnada. Isso aqui. Isso aqui é o e elevado a j ômega. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 1 dividido por 2pi, integral de menos pi até pi. No lugar desse azul aqui, eu vou colocar esse outro azul aqui, e elevado a j ômega. Isso aqui é a mesma coisa disso. Vezé elevado a j ômega n de ômega. Agora aqui você pode juntar essas exponenciais, mesmo elas sendo complexas, né? Vai ficar a integral de menos pi até mais pi de e elevado a j. Aqui você vai colocar o j e o ômega em evidência. j e o ômega em evidência, e vai sobrar 1 mais n. Sobra aqui 1 mais n de ômega. Agora, integrando ali. Integrando ali vai ficar assim, 1 dividido por 2pi multiplicado por... A primitiva ali, mesmo sendo complexa, a gente calcula assim, né? É em relação a ômega que você vai integrar. Então, aqui vai ficar assim, j ômega 1 mais n, dividido tudo isso, ó, tirando o ômega aqui, sobra j 1 mais n. j 1 mais n. Isso aqui variando de menos pi até chegar em pi. Variando de menos pi até chegar em pi. Agora você vai trocar o ômega por pi, depois o ômega por menos pi. E aí você ficará com o seguinte, ó, vamos colocar essa turma todinha separada aqui. Aí nós ficaremos com o seguinte, ó. Vai ficar 1 dividido por pi multiplicado por 2j, e depois multiplicado por 1 mais n. Desse jeito. Tirei esse pessoal todinho e coloquei pra cá. Agora esse aqui eu vou substituir, ó. Vai ficar e elevado a j multiplicado pelo ômega, que no caso aqui é pi, e depois multiplicado por 1 mais n. Depois menos o e elevado a j, multiplicado aqui agora por menos pi, e depois tudo isso multiplicado por 1 mais n. Por enquanto está aqui. Mas por enquanto ainda está um monte de j, ainda está na forma complexa ainda. Você consegue enxergar alguma coisa aqui pra gente facilitar, pra gente mudar a escrita disso aqui? Eu vou dar uma... Vou ajudar vocês, ó. Eu vou colocar esse 2j aqui debaixo dessas exponenciais complexas. Vai ficar assim 1 dividido por pi que multiplica 1 mais n. E aí o que sobrou aqui foi assim. E elevado a j que multiplica... Vou ter um pi aqui, né? J pi que multiplica 1 mais n. Menos E elevado a menos j pi que multiplica 1 mais n. tudo isso aqui dividido por 2j, né? O que é isso que está aqui? O que é isto? A base c. Isso que é o c, não é? Então, conclusão. Ó, conclusão aqui. O xn... O xn vai ficar assim. O que está lá em cima aqui é o seno de pi 1 mais n. Vou colocar um colchetinho aqui, né? Seno de pi que multiplica 1 mais n. Tudo isso dividido por pi que multiplica 1 mais n. Pronto. Então você tinha a transformada de Fourier. E agora você tem o sinal que, quando você calcula a transformada, vai dar aquilo que estava lá. Pois não. É, se fosse só dividido por 2, ia ser o seno de pi. Não, para ser o seno de pi tem que ser o mais aqui. Só o mais. Aham. J teve o mais. Aqui, você já falou assim, se não tivesse o j, se fosse só o 2. É. Para ser o seno de pi tinha que ser o mais. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.